E no próximo capítulo da novela Vai na Fé, Kate tem uma ideia para ajudar Theo. Jennifer descobre que Sol fez uma tatuagem igual a do namorado que tinha na época. Theo consegue sair do restaurante sem ser visto por Ben ou Lumiar, e Kate exige que ele a leve para casa. Hugo avisa Orfeu da presença de Theo no bairro e ele manda o rapaz dar um recado para o vilão. Jennifer ouve uma conversa entre Sol e Marlene sobre o seu pai biológico. Lumiar tenta convencer Ben a entrar com uma ação contra a seguradora sem a família de Sol, mas ele não aceita e a deixa irritada. Jennifer, Yuri e Bella ganham o debate na faculdade. Giga ataca Fred nas redes sociais. Ben liga para a casa de Sol, mas Marlene acha que é golpe e desliga. Jennifer mostra uma foto para Lumiar e pede que ela ajude a descobrir quem é o seu pai biológico. Queja FightITA.